Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar dos dois últimos Fortbytes liberados ontem no domingo liberou outro Fortbyte, mas como eu fiz um vídeo de conceptos eu acabei não mostrando né enfim, o Fortbyte liberado ontem é o de número 32 e diz o seguinte acessado ao usar o acessório para as costas, mascote gatinha robô no ponto mais ao norte do mapa então para estar pegando esse Fortbyte você precisa ter desbloqueado o mascote da categoria 28 do passe de batalha tá e eu por enquanto ainda não desbloqueei esse mascote, mas vou mostrar o local exato para vocês esse Fortbyte fica bem perto lá do cruzamento da sucata, logo ao lado daquela placa de norte né ali você pode ver no meio das pedras exatamente onde eu estou mostrando o vídeo para vocês mas como eu disse, para estar pegando Fortbyte você precisa estar usando o mascote da categoria 28 do passe de batalha no seu personagem e hoje liberou outro Fortbyte, é o de número 50 acessado durante a noite dentro das ruínas de um castelo no topo de uma montanha esse castelo, aquele castelo todo quebrado bem perto de colinas assombradas e o Fortbyte está exatamente nesse cantinho onde eu estou mostrando para vocês no vídeo mas lembrando que o Fortbyte só é liberado durante a noite então se a partida de vocês está de dia, espera uns minutos até ficar de noite e você consiga pegar o Fortbyte de boas ok e bom, recentemente também liberou outros dois desafios aí do centro da cidade um deles é para você fazer uma manobra de pulo no guindaste, terreno elevado ou no corrimão fazer apenas uma dessas três manobras eu já vou adiantar aqui para vocês, faça apenas o do corrimão que é muito mais fácil tá a do corrimão fica logo no início do percurso, o lado esquerdo ali naquela quadra de basquete é só você passar em cima da cerca, na verdade é só você encostar na cerca em cima que você já completa o desafio assim como eu fiz nesse vídeo e você desbloqueia outro estilo para o skate e outro desafio liberado recentemente é para você pular pelos seis anéis de fogo e você também libera outro estilo para o skate no percurso inteiro tem esses seis anéis e você tem que passar no meio deles é bem fácil também, mas caso você encontre dificuldades use a granada de impulso tá você pode parar embaixo de um anel e usar a granada de impulso para estar passando no meio dele bem mais fácil como eu demonstrei nesse vídeo ok meio que trapaceando um pouquinho né deixando o desafio bem mais fácil do que ele realmente é e bom manos, outra novidade é sobre uma nova submetralhadora na última atualização os Likers encontraram dentro dos arquivos do jogo uma submetralhadora de rajada exatamente manos que é essa aí que está na imagem se eu não me engano né por alguns comentários que eu vi ela já está no salve o mundo mas ela foi colocada nos arquivos do Fortnite e Battle Royale pelo visto ela será lançada na atualização dessa semana tanto é que as estatísticas desse item já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo nada foi colocado na aba de notícias a respeito de um futuro item tá mas é bem possível que essa arma já será lançada nessa ou na próxima semana e as principais estatísticas delas são as seguintes o dano é de 23 é bastante dano para ser uma sub mas é claro né como eu disse é uma sub de rajada tá então não vai ser aquele tiro né seguidão né assim como as outras subs que tem no jogo mas olhem só manos ela tem somente 20 balas no pente ou seja o pente vai descarregar super rápido o tempo de recarga é de 2.475 segundos e ela utiliza munição leve né assim como as outras subs do jogo ok então deixe embaixo nos comentários as suas expectativas a respeito dessa possível arma né que será lançada muito em breve aí no jogo e rapaziada outro item que foi encontrado nos arquivos do jogo na última atualização na verdade foi um item de trollagem né por parte da Epic Games vocês sabem que os leakers o pessoal né que entra nos arquivos vazam muitas coisas do jogo né novas skins novos itens futuros eventos enfim muitas coisas e é claro que a Epic Games não gosta muito disso e por conta dos vazamentos na última atualização eles colocaram esse item chamado Portia Bridge só que na verdade foi uma trollagem tá porque eles sabiam que esse item seria vazado então por conta disso eles colocaram o seguinte na descrição você não deveria estar vendo esse texto como você encontrou isso? você é mágico? então a Epic Games meio que deu uma trollada né com os leakers colocando esse item né com uma descrição bem engraçada é claro só entrando na brincadeira achei bem legal isso porque uma empresa né aí da Epic Games gigantesca né entrou na brincadeira com os vazamentos achei bem legal né compartilhar isso aqui com vocês e bom manos agora eu quero falar uma notícia muito polêmica relacionada com o vício em jogos não é diretamente relacionado com o Fortnite mas sim tem tudo a ver com o Fortnite também né olhem só vício em games entra para a lista internacional de doenças da OMS em uma reunião realizada no fim de semana a Organização Mundial da Saúde adicionou vício em games em sua lista de doenças reconhecidas pela entidade durante a última Assembleia Mundial da Saúde na prática a condição só começará a ter efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2020 no entanto isso deve ser o suficiente para aumentar a discussão sobre o assunto o vício em games faz parte da 11ª revisão do ICD International Statistical Classification of Designs Related of Ref Problems acho que é assim que se fala minha inglês é uma maravilha só que não essa classificação é um sistema internacional para propósitos de pesquisa tratamento clínico e critério para direcionamento de gastos públicos a condição é descrita como um padrão persistente de comportamento relacionado a jogos que pode ser online ou offline e que se manifesta por meio de 3 aspectos o primeiro falta de controle sobre o jogo por exemplo frequência, intensidade, duração, término e contexto maior prioridade dada aos jogos na medida que o jogo tem precedência sobre outros interesses da vida e atividades diárias e continuação ou escalada de jogos apesar da ocorrência de consequências negativas o padrão de comportamento tem a gravidade o suficiente para resultar em prejuízo significativo em áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais ou outras áreas de importante operação após a divulgação do documento pela OMS representantes da indústria dos games solicitaram que a entidade reexamine a decisão de incluir o vício em games na lista de doenças ou seja, mas outra notícia muito polêmica envolvendo jogos dessa vez agora o vício em jogos é tratado como uma doença mas um negócio bem interessante é que a lista da OMS não tem peso de lei mas ela é muito influente para profissionais e na forma como legisladores estudam e propõem tratamento ou intervenção em assuntos de saúde pública em países como China e Coreia do Sul os governos tem tomado medidas drásticas para reduzir o vício em jogos como estabelecer um limite de tempo de jogo isso até aconteceu no Fortnite, eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, tá ligado? então mais uma parada que está sendo colocada contra os videogames eu já falei minha opinião sobre isso algumas vezes aqui no canal eu acho sim que tem que ter tratamento contra pessoas viciadas em jogos, qualquer tipo de jogo mas viciado é muito diferente de uma pessoa que joga bastante e esse é o problema porque eu espero mesmo que eles saibam diferenciar essa parada, tá ligado? porque uma pessoa que tem problemas financeiros problemas familiares, sociais, né? de saúde, por conta do videogame, do jogo aí sim é uma pessoa viciada mas uma pessoa que joga bastante, muitas horas por dia e não tem problemas com isso não é uma pessoa viciada, tá ligado? ela apenas joga bastante e aí que está o problema da sociedade, né? que não sabe diferenciar uma coisa da outra e por conta disso, esse tipo de notícia acaba sendo muito chato já que a galera vai acabar, digamos que, julgando da forma errada de qualquer forma, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa notícia aqui e eu achei um exagero, né? se colocarem, né? uma doença e tals mas enfim, eu quero saber as opiniões de todos vocês e por fim, gurizada o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre a Copa do Mundo nesse final de semana aconteceu a semana 7 dos torneios online da Copa do Mundo que foi no modo solo e como eu falei no vídeo recente nesse final de semana tinham duas vagas para as finais lá em julho em Nova York aqui no serve brasileiro ou seja, dois jogadores foram classificados ontem, tá ligado? no domingo e olhem só a classificação de todos os servidores na América do Norte e no Leste esse foi o top 10 e tinham seis vagas para as finais e como dá pra ver o Tifu ficou na quinta colocação mas ele já tinha garantido sua vaga para as finais aí no modo solo por conta disso nesse final de semana ele ficou apenas com a sua premiação em dinheiro da sua colocação ou seja, o cara joga demais é o modo solo mesmo na América do Norte e no Oeste esse foi o top 10 na Europa tinham oito vagas para as finais e esse foi o top 10 na Oceania apenas o primeiro colocado era classificado e ele ficou com 85 pontos parabéns pra ele uma ótima pontuação e no servidor da Ásia e do Brasil duas vagas para as finais em cada um no server Asiate o primeiro colocado ficou com 90 pontos uma ótima pontuação também e no server brasileiro o primeiro colocado foi o Knicks ficou com 96 pontos foi a melhor pontuação de todos os servidores ou seja, ele jogou demais mesmo parabéns pra ele também pro King e WNL que foram os dois classificados para as finais lá em Nova York no modo solo e um detalhe o Knicks é o primeiro jogador do server brasileiro a garantir a vaga para as finais no modo dupla e no modo solo então o cara tá jogando muito essa Copa do Mundo e um detalhe bem interessante é que o King que foi na segunda colocação ele não é brasileiro é o primeiro jogador a se classificar para as finais aqui no server BR que não é brasileiro então parabéns pra ele vai com certeza representar muito bem o seu país mas na verdade eu acho que todos os jogadores classificados vão representar o servidor aqui da América do Sul porque o que importa de verdade é o pessoal da gringa olhar mais aqui pro servidor da América do Sul que tem ótimos jogadores então eu espero mesmo que esses jogadores classificados possam representar muito bem no nosso server da América do Sul lá na gringa na Copa do Mundo que a força esteja com eles mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você achou da notícia em que visto em jogos e está sendo considerado agora uma doença pela OMS e também comente o que você achou dessa submetralhadora que foi encontrada nos arquivos do jogo e que será lançada muito em breve provavelmente e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito e mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber de todas essas novidades e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles também então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui